Os campeões da Europa do futsal estão mesmo já juntas aos adeptos. Aqui no aeroporto de Lisboa, Ricardinho não larga o troféu, campeão, o melhor do mundo, cinco vezes melhor do mundo, melhor marcador de sempre em campeonatos da Europa, melhor marcador neste campeonato da Europa. Há lágrimas no rosto dos familiares, no rosto das pessoas que vieram receber os campeões da Europa de futsal depois de uma vitória histórica perante a Espanha em 26 jogos. Portugal só tinha vencido uma vez em 2005, desta vez em 27 jogos. Há que acrescentar mais uma vitória para Portugal. E agora é a festa que as imagens documentam. Ricardinho não larga mesmo o troféu, ainda está ao pé coxinho, ele que acabou essa final lesionado, não cumpriu o jogo até ao fim. Está aqui João Matos em lágrimas, ontem também tinha chorado quando víamos as imagens dos festejos finais e Ricardinho com o troféu e lesionado. Ricardinho, só uma palavra para a RTP, Ricardinho, muita emoção. Incrível, incrível, um momento lindo, muito bonito, ver as famílias, ver aqui os filhos dos jogadores, as famílias é algo incrível. Estamos muito felizes e orgulhem-se de nós, orgulhem-se de nós que o futsal também merece. Para quem é este troféu, Ricardinho? É para todos os portugueses. Somos 11 milhões, não só os de Portugal, mas estão para ora também, os que estiveram lá na Eslovénia e para esta equipe é o que merece. Juntos ao Festa, Ricardinho, aqui as primeiras palavras do capitão português à RTP, Ricardinho. E ouve-se, vamos levar a taça para o nosso Portugal e a taça veio mesmo para Portugal. Cá está ela, jogadores em festa em pleno aeroporto de Lisboa. Festa Rija, 11 de Fevereiro de 2018, uma autêntica rumaria aqui no aeroporto. Daqui a pouco vamos ouvir um jogador também a falar à comunicação social, pois há aqui estes momentos naturais de alguma confusão. Mas a festa, acima de tudo, dos portugueses em comunhão com esta equipa que se sagrou ontem, campeã da Europa do Futsal. As medalhas de ouro, os abraços agora aos familiares. Vamos recuando também porque pede-se alguma aceleração neste processo, porque ainda há uma longa jornada pela frente, ainda há uma visita ao Palácio do Belém, onde os campeões serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa. E depois há também, na cidade do futebol, mais contactos com a imprensa. E os campeões, campeões estão em Portugal. Vou tentar aqui passar nesta fila alguma confusão normal e evidente. É sinal de glória, sinal de festa para Portugal. Vou só aqui pedir que me deixem passar. Muito obrigado aqui para uma zona mais desafogada. Vitor Hugo, grande vitória. Grande vitória. Somos uns guerreiros. Estamos todos muito orgulhados de poder dar esta alegria a este povo que tanto merece. Isto é uma festa rija. Imaginava ter aqui estas pessoas todas hoje? Sinceramente não. Não tínhamos a mínima ideia que isto podia estar assim. Contávamos com familiares, amigos, mas este povo todo não. Espetacular. Um momento alto na carreira, Vitor Hugo, depois de uma lesão grave. Sem dúvida. Um momento mais alto na minha carreira, ganhar algo pelo meu país. Muito obrigado, Vitor Hugo, guarda-redes da Seleção Nacional. Aqui um dos Benjamins, o mestre em Engenharia Civil, André Coelho. Como é que um miúdo sai do ABC de Nelas do Distrito de Viseu e é campeão da Europa em 2018? Com trabalho, dedicação e dedicação a esta paixão que é o futsal, que sempre foi a minha vida e é só isso. Muito obrigado. Vamos ali ver mais festa com a taça. Agora vai passando de mão em mão pelos vários jogadores. Ouve-se novamente o hino nacional. É difícil dos jogadores chegarem agora até ao autocarro, onde está o João Pedro Mendonça. É feito este percurso com alguma calma. São pedidos autógrafos aos jogadores. Uma autêntica multidão à espera para ver a estes jogadores, que agora passam aqui nesta zona onde se encontram ainda mais adeptos. Ouve-se Portugal-Portugal. Foi criado aqui um mini estádio, praticamente, de futsal. Estas pessoas todas dentro do pavilhão daria uma boa assistência. Ricardinho não larga o troféu. Os jogadores vão esperando para a entrada para o autocarro. Alguma confusão. Ricardinho não larga mesmo. A taça que ontem levantou em plena arena Stosice, em Ljubljana, na Eslovénia. E fazemos um compasso de espera para também, daqui a pouco, ouvirmos e podermos entrevistar mais jogadores da seleção nacional. Pedro Cari, o coração ainda bate muito forte. Pedro Cari. Vai, vai bater hoje e vai bater sempre. Em todos os momentos recordarmos o que é que está aqui a passar hoje, o que é que aconteceu ontem. Portugal fez um efeito inédito, que nos deixa a nós muito orgulhosos os jogadores, mas acima de tudo deixa uma nação portuguesa orgulhosa dos seus cidadãos. É que as pessoas têm dito contra o Ricardinho que quando se lesionou parecia que estávamos a ver um filme de 2016. Também pensou mesmo? Ah, apareceu a borboleta. Eu vi alguma coisa... Vi lá uma borboleta. Vi lá uma borboleta. Não, a brincar, começo falando coisas sérias, porque uma ilusão não se deseja a ninguém. Mas foi uma infelicidade que aconteceu com o Ricardinho. Mas a equipa soube continuar o seu percurso. Infelizmente as coisas correram muito bem e acabámos por ser felizes. Cari faz quatro golos neste Europeu. Imaginava marcar tanto? Não. Como eu digo, eu não sou o homem de golos. Não é esse o meu apetite. Longe disso. É jogar bem, ajudar os meus companheiros. Agora, se aparecer na oportunidade que apareceu, claro que é de agarrar. E feliz por ter ajudado a seleção nacional pelos triunfos. Muito obrigado, Pedro Cari. E André, o coração, como é que vai? Falei com o seu irmão há pouco. Ele disse que o André é um homem motivativo. Bastante, bastante. Emoções ao rubro. Num dia possivelmente único na minha vida e na nossa vida. Não só de Portugal, mas da modalidade também. E emoções muito fortes. Surpreendidíssimos com esta recepção, com esta camaradagem, com esta energia positiva. Estamos muito satisfeitos. Agradecemos também. Acho que fomos recompensados de forma justa pelas dificuldades que encontramos no campeonato. Já o estão a chamar. André Sousa, guarda-redes de Portugal. Fomos ouvindo aqui os jogadores surpreendidos com esta recepção. O aeroporto, eu acho que agora, tem ainda mais adeptos. Vai enchendo aos poucos e poucos. Certamente muitas pessoas também foram acompanhando o que se passava nas televisões. e vieram aqui também receberem estes campeões da Europa. Passo agora mais acelerado. Ricardinho com o troféu conquistado. Fazem-nos aqui sinal então que vamos ter um jogador a falar com os jornalistas. Já falamos com alguns deles. Mas haverá aqui um jogador disponível para uma conversa mais calma. Com mais sentido, por assim dizer. Não é que as outras não o tenham. Mas irá haver então aqui uma conversa com os jornalistas. Vou tentar também posicionar-me para perceber que jogador irá falar. E também para fazermos as perguntas. O jogador português vão-se posicionando aqui deste lado. É Ricardinho que vai falar. Não sei se tem aqui o António Antunes, uma repórter de imagem. Ricardinho, estamos em direto para a RTP3, num programa especial de futsal. O que dizer desta recepção? Incrível, incrível. Primeiro, obrigado a todos os portugueses que vieram aqui, aos que estão em casa. Parabéns a essas famílias de jogadores que vieram aqui hoje. Foram muitos dias, muitas saudades dos filhos, muitos dias longe. Mas viemos com aquilo que todos queríamos, com o grande troféu. Estamos todos parabéns. Como já disse, não é Ricardinho? São todos estes 14, este staff. Portugal foi fantástico. Conseguimos este título inédito. E agora queremos estar lá mais vezes. E o António Antunes foi uma campanha perfeita, esta que propela que realizou nas Alvénia? Perfeita não foi, porque não ganhámos a final dos 40 minutos. Mas queríamos... Acho que fomos a equipa mais coesa, mais forte. Nos momentos menos bons, que normalmente não dávamos as mãos, desta vez não largámos as mãos. Fomos incríveis. Um grupo de jogadores com espírito de grupo fantástico. Agradecer também àqueles que estavam na lista do Mr. Brás. E agradecer àqueles portugueses que estiveram lá, que foram à cara dos 11 milhões que nós chamamos. E esta recepção, Ricardinho, esta recepção aqui hoje? Esta recepção é... Eu acho que é à margem daquilo que nós queremos para o Futsal. O esporte não é só futebol. O Futsal já demonstrou que tem muita qualidade. Já batalhámos muitas vezes, já tivemos uma vez na final. E agora, desta vez, conseguimos o mesmo título para Portugal. Como é que o Ricardinho está, fisicamente? Como é que está essa lesão? Amanhã, hoje eu quero festejar, seja só saltar com o peco. Hoje não dói nada. Hoje não dói nada. Amanhã vemos. Hoje o mais importante é levantar este café para todos os portugueses. E para esta equipa fantástico.